uma parte do conceito, né, do aquilo que está determinado e tocar a nossa aula, a nossa apresentação. Como todo mundo já sabe, né, a parametriz, conhece já a parametrização da circunferência. A parametração da circunferência, quando você olha para a base, você observa a circunferência, como a gente vê aqui, no plano X e Y. E essa circunferência, ela tem um raio A, um raio R. E o que é, de fato, uma hélice circular? Ou seja, é um cilindro circular de raio A, como a gente observa aqui, um cilindro circular de raio A. A gente pega aqui o pontinho, aqui o pontinho, aqui dessa ponta, e a gente estica essa fita e forma nesta, nessa linha horizontal, um ângulo teta. Depois de esticar esse teta constante, a gente vai começar a rotacionar ao redor desse cilindro. E essa fita, ela vai descrever uma curva. E essa curva, ela é denominada hélice circular. E aí, para a gente escolher, a gente tem um R em função do parâmetro, né? E esse R é o X, o Y e o Z. Como a gente observa aqui, né? Considerando-os a superfície cilíndrica. Então, a gente podemos fazer a tangente do teta. E dessa forma, a gente vai escrever esse parâmetro, né? Em relação ao teta. A cosseno de t, o Y de t, A seno de t e o Z. A gente vai escolher o parâmetro que vai ser A t vezes a tangente. Nesse caso, esse parâmetro, a gente vai escrever da seguinte forma. Aqui, essa tangente de teta, a gente vai considerar ela como M. E a gente vai escrever essa função vetorial da hélice circular comum. Esse parâmetro, A cosseno de t no vetor I, A mais o A, o seno de t no vetor J e A, M de t no vetor K. E a gente observa acima esse esboço da equação da hélice circular e esse ponto M maior que zero. E ele forma, ele fica no formato parecido com um parafuso, né? Que é uma rosca à direita, conforme é observado nessa figura. Então, e aqui a gente tem a nossa hélice circular. Eu consegui fazer a parametrização dela no GeoGebra, como o professor solicitou. Eu vou, eu vou agora colocar o que assim ficou. E aí, e aí,